Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, JJ continua apaixonado pelo Flamengo, Zicão abre o verbo, Adriano, imperador, volta a vestir o manto sagrado rubro-negro, será relacionados para o jogo contra a Universidade Católica do Chile. E muito mais em mais um vídeo no canal Flamenguista em Portugal, roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal, se inscreva no canal chegando a 90 mil inscritos, vamos sortear uma camisa oficial do Flamengo. E acionar o sininho para você receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. BR Forbet é patrocinador do canal Flamenguista em Portugal. A BR Forbet é empresa de trading esportivo, ou seja, site de apostas que mais cresceu no Brasil no ano passado. Se você ama futebol e gosta de fazer a sua pezinha, BR Forbet. Ah, lembrando que existe uma promoção especial para novos clientes. No seu primeiro depósito você recebe o valor em dobro, ou seja, se seu primeiro depósito for de R$50, a BR Forbet dobra. Ou seja, você começa a jogar com R$100. R$100 de R$200, eu mesmo fiz o meu primeiro depósito de R$200 e estou aí me divertindo com R$400 com a BR Forbet. Ah, lembrando, você pode acionar a BR Forbet no link aqui na descrição ou no QR Code que está em algum lugar aqui em cima. Lembre, amanhã tem jogo do Mengão e você pode apostar no Mengão também. Não perca tempo, BR Forbet. Vamos lá, pessoal, muita coisa para a gente conversar aqui nesse vídeo da noite aqui sobre o Mengão. Zico fala e quando o rei fala a gente tem que ouvir o rei falando. Mais repercussões aí sobre o JJ no Mengão, relacionados com alguns desfalques do Flamengo. A questão do Andrés Pereira, essa novela que parece não ter fim. Muita coisa para a gente conversar no dia de hoje. E eu queria começar contando para vocês quem são os relacionados para o jogo de amanhã. Paulo Souza tem algumas novidades aí nessa lista de relacionados e eu queria dividir com vocês. Os goleiros são os três, né? Acho, aliás, aproveitando para falar Hugo Santos e Diego Alves, talvez o Flamengo hoje tenha a maior trinca de goleiros do Brasil. Só que o Paulo Souza já determinou que o menos experiente deles é titular absoluto, que é o Hugo. Aliás, em duas perguntas, muita gente falando, ah, será que o Hugo vai ser o goleiro das copas e o Hugo do Campeonato Brasileiro? Paulo Souza jamais disse isso. É a grande verdade que as pessoas vão tentando aí adivinhar o que o Paulo Souza fala. Ele nas últimas duas coletivas, ele já afirmou de uma forma muito dura, inclusive na segunda coletiva. Ele pediu para que não perguntassem mais, que ele esperava, que nunca mais perguntassem a ele. Disse o seguinte, o Santos chegou depois, então o Hugo é meu titular absoluto e ele deve ir de Hugo amanhã. Mateuzinho, na lateral direita, não se recuperou. Muita gente viu ele treinando aí com o time do Flamengo, mas na verdade ele acabou não se recuperando. Então a gente vai de Islay e Rodinei e a surpresa é a joia da base Wesley foi relacionada também. Como a gente não tem lateral esquerdo, talvez ele possa vir a usar aí o Rodinei como reserva para o lateral esquerdo. Também estou supondo, ele geralmente bota ali o Léo Pereira. Zagueiros, Pablo, Léo Pereira e Cleiton. Apenas três zagueiros de profissão mesmo, de função. E, obviamente, o William Arão, que ele deve usar na zaga. Eu acho que ele vai usar amanhã o William Arão, que vai para o seu quinto jogo consecutivo como zagueiro. Pablo, como jogou ali no back central, como jogou no lugar do Davi Luiz. E, na ala, vai ser o Felipe Luiz, que também foi relacionado. O Davi Luiz não foi relacionado, pessoal. E a assessoria de imprensa do Flamengo disse que ele não foi relacionado para resolver problemas pessoais. Estranho, muito estranho, um jogador do calibre do Davi Luiz não ser relacionado para um jogo dessa importância. Um jogo da Libertadores que pode consolidar, inclusive, a liderança do Flamengo no seu grupo na Libertadores e encaminhar bastante a classificação. Achei, óbvio, problemas pessoais. A gente tem que respeitar a individualidade do trabalhador, mas do Davi Luiz. Mas achei estranho. Será que o Davi Luiz é mais um dos contundidos do departamento médico do Tanuri e estão querendo passar um pano em cima disso? Será que o Davi Luiz teve algum problema com o Paulo Souza de relacionamento? Será que o Davi Luiz, porventura, pode estar negociando a sua saída do Flamengo? Enfim, quando se comunica pouco e não explica as coisas nos mínimos detalhes, abre-se aí uma enorme possibilidade de boatos em relação a isso. Vamos ver se o Flamengo vai se pronunciar, ou mesmo o Paulo Souza, na entrevista coletiva, se algum colega da imprensa vai perguntar por que o Davi Luiz não foi relacionado e o que aconteceu. Acho estranho, acho estranho o Davi Luiz não estar na lista dos relacionados. Parei no Felipe Luiz. Felipe Luiz foi relacionado e foi para o jogo. Meio-campos, meio-campistas, volante, João Gomes, Thiago Maia, Diego, Daniel Cabral, mais uma joia da base, ele já foi relacionado para outros jogos. E a surpresa é o garoto Vitor Hugo, também outra estrela da base do Flamengo, foi pela primeira vez relacionado com o Paulo Souza. Mais à frente, Dê Arrascaeta, Andrias, que eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre eles, Everton Ribeiro, Marinho, BH, Lázaro, Gabigol ou Pedro. Qual será o time que Paulo Souza vai escalar contra a Universidade Católica? Coloque aqui nos comentários. Você acha que ele vai, entre aspas, novamente inventar ou ele vai com o que há de melhor ali? Eu vou dar aqui para mim, para vocês, o que eu acho que vai ser o time. Acho que o Paulo Souza deve ter sentido as críticas em relação à escalação dele no jogo contra o Atlético Paranaense e acho que ele vai com o mais simples possível. Hugo no gol, Isla, Willy Arão, Pablo e Felipe Luiz, com a linha de quatro atrás, mas lembrando, o Flamengo joga com uma linha de quatro atrás e três na saída, ou seja, a linha de quatro ali com dois laterais e dois zagueiros está constituída no esquema do Paulo Souza. De volantes, teremos aí Tiago Maia e João Gomes, até porque o Willy Arão está em outra posição. A novidade deve ser o Bruno Henrique ali pela ala esquerda, com menos obrigações defensivas, tentando ali fazer o facão, muitas vezes fechando, com Arrascaeta e Everton Ribeiro, que jogam ali como os dois meias de ligação e o Gabigol na frente. Acho que esse será o time do Flamengo. Queria saber a sua opinião aqui, coloque a sua opinião, qual será o time do Flamengo. E hoje o Zicão, galera, o Zicão, ídolo máximo de novo, referência máxima ao Zicão. Então, ele deu uma declaração hoje sobre o Paulo Souza e sobre a relação com as organizadas. Zico é considerado uma entidade para torcedores do Flamengo. Ídolo máximo do clube, o eterno camisa 10 da Gávea, é venerado por todos que viram jogar. E também pelos flamenguistas que ouviram a história dos seus feitos. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de ver o Zico jogar com a camisa 10 do metrão durante muitos anos. O carinho do flamenguista por ele, o ex-jogador inigualável. O Galinho entende que chegou onde chegou por conta dos fãs. Em entrevista ao Correio Brasiliense, o ídolo rubro-negro disse que quem dá esta fama ao atleta são os torcedores. E contou sobre o seu relacionamento com os fãs que os param na rua. A gente luta por algumas conquistas, você se tornar famoso. Quem dá essa fama são as pessoas que estão torcendo e apoiando. Elas se sentem como se fossem seus amigos. Sempre pensei dessa maneira. Não tenho nenhum problema em tirar foto, dar autógrafo. Quando não dá, digo que estou apressado. E o cara respeita e espera outro dia, explicou o Galinho. Está aí. Ídolo máximo também em relação aos seus posicionamentos perante a torcida. Zico está a opinião sobre a reunião que foi marcada pelo clube com as torcidas organizadas. Após a derrota para o Fluminense, no final do estadual, a pressão sobre o trabalho feito foi grande. E os torcedores queriam cobrar a equipe. Alguns entendiam que a culpa maior era dos atletas. E supostamente não queriam correr pelo técnico Paulo Souza. E a cobrança era direcionada a eles. Por isso, as torcidas organizadas do Flamengo conseguiram marcar uma reunião com o clube em presença dos líderes da equipe. No entanto, a reunião acabou sendo cancelada. Mas gerou uma repercussão em debate. Zico comentou o assunto e disse que de forma alguma é natural. Galinho entende que o ambiente de trabalho do atleta, ninguém tem o direito de interferir, tumultuar ou atrapalhar o trabalhador. Zico ainda comparou a situação com o de um banco. Não. Nunca. Claro que não. Imagina se você trabalha num banco. Aí eu vou lá pedir uma reunião porque o meu juros está muito alto. Você vai permitir isso? Porque tem que fazer reunião no futebol. Não vai ao meu trabalho encher o saco. Alguma coisa tem por trás disso. Eu não consigo ver essas pessoas como torcedores. Está aí a opinião do Zicão. E eu corroboro que violência nunca é o melhor caminho. Zico falou também sobre o trabalho do Paulo Souza. E eu quero comentar aqui com vocês sobre o posicionamento do Zicão. E do Márcio da torcida do Flamengo. Zico participou de um evento nessa terça-feira em Brasília. Após a palestra do projeto Empreendedores do Futuro do Sebrae, Galinho falou com exclusividade ao repórter. Marcos Paulo Lima, do blog Dribble de Corpo, no Correio Brasiliense. Entre diversos assuntos, o Camisa 10 falou sobre a pressão no atual técnico do Flamengo. Zico criticou a cultura do futebol brasileiro, que exige resultados rápidos. O Guardiola seria mandado embora aqui do Brasil. Alex Ferguson não ganhou nada no início. Não existe isso no Brasil. Há imediatismo. Sobre Paulo Souza, o Galinho disse que apoia a continuidade do trabalho, mas afirmou que, infelizmente, tudo depende dos resultados. Se o Paulo Souza não ganhar, é o caso do Renato. Todo mundo elogiado é quando estava metendo 6, 7, 5. Não ganhou o título e o próprio Flamengo derrubou o Renato. O próprio Flamengo. Jogando bem. Eu era a favor que ele continuasse. Como eu fui em relação ao Rogério Sene. Rogério Sene foi campeão. Zico olhou a sua própria história no Flamengo para exemplificar que a cultura do imediatismo existe há décadas. Isso ia acontecer com Paulo César Carpeggiani. Ele ganhou a Libertadores Carioca Mundial Brasileiro no ano seguinte. No primeiro momento que ele estava mal, foi embora. A cultura, infelizmente, é a cultura ruim. Não é a cultura de trabalho e organização imediatismo. De fato, eu estava no jogo, inclusive, em 1983, do Maracanã. Flamengo 1, tiratei de junho. Onde a torcida do Flamengo pediu a cabeça do Paulo César Carpeggiani. Sendo campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial. Enfim, com todos esses títulos, a torcida do Flamengo pediu a cabeça do Carpeggiani. Na época, entrou o Carlos Alberto Torres, que levou o Flamengo ao tricampeonato brasileiro. Ainda sobre o tema, a Galinho comentou sobre a relação com o departamento de futebol, com as torcidas organizadas. Aí, eu já li aí. Ou seja, o Zicão aí, criticando o status quo do futebol brasileiro. Ou seja, um futebol que não se dá muita paciência aos treinadores. Dizendo que apoiava o Rogério Sene, a continuidade do trabalho do Rogério Sene, porque ele foi campeão. Apoiava a continuidade de trabalho do Renato Caúcho. E apoia a continuidade de trabalho do Paulo Souza. Porque acredita que o treinador tenha que ter continuidade. Em falando em continuidade, existe aí uma grande polêmica, galera. Uma grande polêmica da continuidade ou não do Andrés Pereira com a camisa do Flamengo. Ou seja, se fala aí todos os dias nesse assunto, parece que o Manchester United tem um acordo com o Flamengo da compra em definitivo do Andrés Pereira por 10 milhões de euros. Algo em torno aí a 52 milhões de reais. E boa parte da torcida do Flamengo é diretamente contra. Muito em função do erro que o Andrés Pereira cometeu na final da Libertadores. Muitos torcedores nunca perdoaram o erro. E eu, particularmente, na minha opinião, acho que não pelo erro. Mas que, infelizmente, ele não conseguiu aí ter grandes atuações com a camisa do Flamengo. O Andrés Pereira, infelizmente, é muito prejudicado até mesmo por essa notícia no segundo semestre. E pelo erro, ele parece que joga pior agora atualmente do que jogou no primeiro semestre. Então, eu não vejo como o Flamengo tentar fazer um grande investimento. Mas parece que outros clubes começam a se interessar. Aqui no site Netfla diz o seguinte. Palmeiras teria interesse na contratação do Meia do Flamengo. Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. O Meia, Andrés Pereira, não tem garantido a permanência no Flamengo, de acordo com informações do jornalista Jorge Nicola. O jogador pode seguir no futebol brasileiro. O Palmeiras teria interesse na contratação do atleta que pertence ao Manchester United. Andrés Pereira tem contrato de empréstimo com o Flamengo até o meio do ano. O Rupro Negro estava negociando a compra do meio em definitivo. Mas o acordo acabou não acontecendo. O Manchester United deseja negociar Andrés Pereira por 10 milhões de euros. Ou seja, 53,2 milhões na cotação atual. O contrato contratado pelo Flamengo ano passado, Andrés Pereira, viveu o momento mais decisivo do clube carioca, justamente no jogo contra o Palmeiras. No entanto, não foi algo positivo para o Rupro Negro, já que ele falhou no gol do título do Alviverde pelo Mengão. E aí, galera? Eu queria saber a sua opinião, amigo. Você gostaria da continuidade do Andrés Pereira? Coloque aqui no comentário. E aí? E se ele for para o Palmeiras? Você acha que o Flamengo deve contratá-lo em função da possibilidade dele ir para o Palmeiras? Coloque aqui nos comentários. Eu, dentro do possível, vou acompanhar aí seus comentários e tentar interagir com vocês. E hoje é tarde, galera. E hoje é tarde. A galera foi ao delírio. Essa que é a grande verdade. A galera foi ao delírio. Porque é um dos grandes ídolos. E hoje, nesse vídeo, a gente está falando de grandes ídolos, o maior de todos. Então, vamos falar agora do Adriano. Vamos falar de um ídolo como treinador, já agora, no finalzinho do vídeo. Empolgou a galera nas redes sociais a uma resposta que ele deu à TNT Esporte. Eu estou falando de nada mais, nada menos do Imperiador. Isso mesmo. Adriano, o Imperador, em entrevista ao Celso Pupo, disse o seguinte. Acho que no final do ano vai ter um jogo de despedida para mim. Ouçam isso, galera. Vai ser Flamengo e Inter de Milão no Maracanã, se tudo ter certo. Ia ser legal jogar junto com o Abigol. Espero que a gente possa realizar esse sonho. Galera, vocês já imaginaram uma partida amistosa no Maracanã, Flamengo e Inter de Milão? Aí você vai falar assim para mim. Ah, mas que loucura. E o calendário? O calendário está muito apertado. Vale lembrar que a gente tem Copa do Mundo. O ano termina mais cedo para o futebol de clubes esse ano. Quem sabe, quem sabe, a gente não consegue fazer uma festa linda no Maracanã. E imagina aí. Vocês já imaginaram o ataque Bruno Henrique, Gabigol e Adriano na frente? Coloca aqui nos comentários se você gostaria de Elmaracanã para dizer adeus ao Imperador. Vale a pena lembrar que na semana passada Adriano e Imperador estavam em Milão para acompanhar a vitória do Inter por 3x0 em cima do Milan. Então, pode ser que isso esteja realmente sendo conversado. E acho que o Adriano é um ídolo eterno também do torcedor rubro-negro. Pelo que ele entregou para dentro de campo, está bom, não foi muito tempo que ele atuou com a camisa do Flamengo, mas pela identificação, pela grande identificação que ele tem com o torcedor rubro-negro. Você, meu amigo, gostaria de ver Flamengo e Inter de Milão no Maracanã na despedida do Adriano? Coloque aqui nos comentários. Eu espero só que o Paulo Souza não fique, pelo menos no jogo festivo, se ele for treinador do Flamengo ainda, amarrado ali nas questões táticas como ele é, e que ele possa sim colocar o Gabigol e o Adriano juntos. Só falta ele dizer que não pode colocar o Adriano, porque o Adriano não recompõe. E falando em treinador, galera, voltando a falar em treinador, é óbvio que a chegada de Jorge Jesus foi notícia o dia inteiro aqui em Portugal, absolutamente o dia inteiro. E aí o Jornal à Bola fez uma matéria de capa aqui sobre o Jorge Jesus e sobre a sua ida ao Brasil. Eu vou ler na íntegra a matéria para vocês. Jorge Jesus de volta ao Brasil, abre aspas, continuo apaixonado pelo Flamengo. Jorge Jesus chegou nessa quarta-feira ao Rio de Janeiro, onde passará um curto período de férias para assistir o Carnaval da Cidade Maravilhosa. A chegada do treinador português não esqueceu o Flamengo, clube pelo qual foi tremendo sucesso antes de regressar ao Benfica no verão de 2020. Tem visto jogos não só do Flamengo, mas de todo o futebol brasileiro. Continuo apaixonado pelo Flamengo contra o Como Sempre. Continuo apaixonado pelo Flamengo, como sempre. Mas agora estou aqui como turista, não como treinador. O futuro, quando voltar a Portugal, vou analisar as propostas. Tenho tempo para isso, disse o treinador. Ou seja, galera, ou seja. Muita gente fala que o Jorge Jesus nunca quis voltar para o Flamengo. O Jorge Jesus não quer voltar para o Flamengo. Eu acho estranho que os colegas esquecem que, há alguns dias atrás, o Benjamin Bach deu entrevista para todos os canais afirmando que o Jorge Jesus é apaixonado por Flamengo e que o sonho dele é voltar para o Flamengo. Acho estranho alguns amigos, de repente, terem uma amnésia e esquecerem todas as declarações que o Jorge Jesus deu aqui em Portugal em relação ao Flamengo, quando ele era técnico do Benfica. Acho estranho a galera não lembrar, ou talvez não tenha conhecimento, qual era a pressão na época que o Jorge Jesus veio aqui para Portugal, voltou para Portugal para dirigir o Benfica, todo mundo pressionando ele para contratar jogadores do Flamengo, por exemplo, na época, como Gerson e Bruno Henrique. E ele, de forma muito taxativa, pediu que não viesse nenhum jogador do Flamengo. Ou seja, galera, Jorge Jesus, um dos maiores treinadores da história do Flamengo, está livre no mercado. Tudo bem, o Flamengo hoje ainda tem um treinador como o Paulo Souza. O desempenho é pifo, mas sempre aqui. Eu, me chamem de viúva, falem o que quiser. Eu não consigo entender como o Flamengo não faz uma proposta para o Jorge Jesus e mantém um treinador que, pelo menos até agora, tem um desempenho pífio, pífio, de 41% de rendimento no Campeonato Brasileiro, 37% nos confrontos de time de Série A. O time que perdeu a Taça Guanabara para o Fluminense, a Campeonato Carioca para o Fluminense e a Supercopa do Brasil para o Atlético Mineiro. Poucas vezes na minha vida, ou nunca na minha vida, eu vi parte da torcida e parte dos colegas da imprensa com tanta paciência com um treinador como o Paulo Souza. Minha torcida aqui é que ele viva e comece imediatamente a fazer um bom trabalho e que o Flamengo seja campeão do mundo. Campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, do Campeonato Brasileiro. Mas parece que tem algumas pessoas que preferem estar certa a serem felizes e aí mantendo o fechado com o Paulo Souza. Eu ficaria muito feliz de estar errado e que o Paulo Souza passasse por um passe de mágica a ser o melhor técnico da história do Flamengo. Agora, como analista, eu acredito, absolutamente. Acho que o Flamengo está perdendo o seu tempo, perdendo a possibilidade de contratar um grande treinador. Ah, ele quer treinar a Seleção Brasileira. Qual é o treinador do mundo que não quer treinar a Seleção Brasileira? Então, assim, eu fico abismado quando eu vejo alguns colegas aí ou torcedores fazendo campanha contra o Jorge Jesus e ele simplesmente foi ao Brasil para passear. Enfim, o futuro dirá quem está certo. E o mais importante é que, independente com que nome, o Flamengo continue a sua soberania no futebol brasileiro. Afinal de contas, nos últimos três anos, a cada ano nós conquistamos quatro táxis. Por enquanto, ainda nenhuma, mas ainda dá tempo. E você, amigo, gostaria de Jorge Jesus de volta no comando do Flamengo? Coloque aqui nos comentários. Comente também aqui sobre o jogo do Adriano Imperador, se você gostaria. Ah, vale a pena lembrar, galera, vale a pena lembrar. Se inscreva no canal. Quando chegarmos a 90 mil inscritos, você vai ganhar uma camisa, camisa vermelha e preta, camisa nova do Mengão, você vai poder ganhar, não, você vai participar de um sorteio com os demais inscritos no canal e eu vou dar uma camisa. Ah, pessoal, sexta-feira lança a nova camisa branca do Mengão. Eu estou aqui, curtindo os últimos momentos com a camisa do ano passado. Vem a camisa nova do Mengão, vai ser lançada sexta-feira. E se você quer comprar essa camisa nova, deve ser lançada R$ 299,99. Não esqueça, procure o Espaço Rubro Negro, você de qualquer lugar do Brasil. Espaço Rubro Negro é a loja oficial do Flamengo. Se você quiser comprar a camisa nova com desconto, faça o seguinte. Quando você estiver finalizando a compra, tem ali um espacinho vendedor. E aí você vai escrever nesse espacinho vendedor, FLA em Portugal. Quando você escreve ali FLA em Portugal, você ganha 5% de desconto. Se é a primeira compra na loja do Espaço Rubro Negro, você pode usar o cupom PRIMEIRACOMPRA10%, ou seja, mais ou menos 15% de desconto na camisa nova do Mengão, na camisa 2 nova do Mengão, não é essa aqui, essa aqui é do ano passado. A gente já viu aí algumas imagens, a camisa nova vai estar lindíssima. Então guarde esse código para você, não só para a compra da camisa nova, mas qualquer produto oficial na loja Espaço Rubro Negro. Use aí o código do vendedor FLA em Portugal e aproveite aí as linhas e os produtos do Mengão. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Vejo você, vejo você. Amanhã é dia de jogo, hein, galera? Então fica ligado aqui, se inscreva, acione o sininho. Amanhã tem live, tem pré-jogo, tem pós-jogo, tem tudo que você gosta. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.